Abraão não imitou a Balle, neguebe, não me disse a G pousada. Por isso, quer dizer, que a gente não gostou. Não merece a gente desse jeito e a gente joga o que está aqui. Essa é a forma de viver. Abraão Tewood, vai ter que viver. A gente não pode viver. A gente não tem que morrer do outro lado. Não tem nemido. Amém. 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 Onde está em Ptia? Nem vamos a semana, vamos lá, vamos lá, vamos lá.